Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Se você é mineiro, aliás, se você é brasileiro, deve adorar pão de queijo. E hoje nós vamos ensinar uma receitinha de frigideira. Vem comigo! Mãe, eu estou com fome! Música Como vocês devem ter percebido, a gente está numa cozinha diferente à cozinha de fora. Lembra um pouquinho interior, coisas de roça e que tem tudo a ver com a receita de hoje, que é pão de queijo. Inclusive, nós já temos uma receita de pão de queijo aqui, que é de liquidificador, que também é super fácil. A gente adora receitinha fácil. Para a nossa receita, a gente vai usar quatro colheres de polvilho azedo, que já está aqui dentro. Vamos misturar o polvilho, um ovo, uma colher de sopa de requeijão cremoso, sal a gosto, mas eu estou usando aproximadamente uma colherinha de café. Agora é só mexer. Música Eu estou usando um ovo caipira, por isso essa gema tão amarelinha. Música A massa é um pouquinho durinha para mexer, mas se você quiser usar a batedeira, fica à vontade. Eu estou indo na mão mesmo. A nossa massa já está ficando pronta, olha só. Essa é a textura da nossa massa. Música Nós vamos colocar um pouquinho de cada queijo e o restante depois que for na frigideira. Música Nós vamos aquecer a frigideira. Música Antes de virar, você já coloca o queijo. Música Pessoal, ficou pronto o nosso pão de queijo de frigideira. Só lembrando que por ser de frigideira, ele fica parecido com uma panquequinha, mas o gosto é de pão de queijo. Música Uma dica, acabou de fazer o pão de queijo é bom servir logo, porque ele costuma ficar mais durinho depois. Chegamos ao final de mais uma receita. Se você gostou, como sempre, curte, compartilha, manda para os amigos. Se inscreva em nosso canal caso não tenha se inscrito. Mande sugestões para a gente aí, ok? Até semana que vem! Tchau, tchau! Música 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 Música